A última sessão de cada unidade é o Further Practice. Ela é uma revisão. São exercícios adicionais, onde o aluno vai novamente trabalhar um pouco a gramática, novamente reforçar a sua memória com o vocabulário. E a gente procura sempre propor exercícios que são diferentes daquele que ele já fez anteriormente. O professor pode passar isso para o aluno fazer em casa, ele pode usar como revisão em sala de aula, então ele tem bastante liberdade aqui para trabalhar com essa sessão. E uma segunda forma de revisão que nós temos é o Rounding Off. O Rounding Off acontece a cada três unidades, então sempre ao final da terceira unidade, da unidade 3, da 6, da 9 e da 12. Ele, como eu disse, é uma revisão. Agora, um pouquinho mais comunicativa e razoavelmente extensa e trabalhando todos os itens de linguagem dessas unidades de uma forma um pouco mais integrada. Então, ela posta um desafio a mais aí para o professor e para o aluno. Fechando essas três unidades, a gente também tem o Self-Assessment, a autoavaliação. Essa autoavaliação, eu tenho bem ciência de que, principalmente no início, quando a gente começa a fazer isso, o aluno tende a levar de uma forma bastante imatura. Ele brinca, ele faz piada, ele muitas vezes se dá uma nota muito alta ou excessivamente baixa. Mas eu vou lhe fazer uma recomendação, professor, insista. Vai fazendo isso com calma, ao longo do ano, uma, duas, três, quatro vezes. Depois do ano seguinte, você vai ver que, aos pouquinhos, ele vai começar a levar isso um pouco mais a sério. Ele vai perceber que a brincadeira dele não tem tanta graça assim. No nosso caso, a gente procurou fazer uma autoavaliação que não fosse repetitiva, então, que tivesse aqueles pontos de linguagem que o aluno trabalhou, mas que também tivesse outras coisas, do tipo, quantas horas eu estudei, o que é que eu achei disso ou daquilo, como que eu posso usar agora o que eu aprendi. Então, cada uma delas vai ter alguma perguntinha diferente que vai fazer com que o aluno, que leve o aluno um pouquinho à reflexão do seu processo de aprendizagem. Bom, professor, vamos falar um pouquinho agora dos anexos. A gente já disse, basicamente, tudo o que tinha para falar das unidades, então, vamos olhar lá no final do livro e olhar o que a gente tem de coisas adicionais que você pode fazer dentro da sua sala de aula. No livro 1, na página 172, por exemplo, existe aquelas páginas, ali são quatro páginas, que se chama Promising Areas to Choose a Career From. Qual é a minha proposta aqui? A proposta é conversar com os alunos, bater um pouco de papo sobre áreas onde ele possa desenvolver uma carreira. E aqui a gente tem desde áreas como a medicina, a engenharia, o direito, como áreas da segurança, como área da logística e assim por diante. Existe uma infinidade de áreas aqui. A gente procurou não fechar em nenhuma carreira ou em nenhum tipo de universidade. Nem todas as carreiras aqui dependem de uma universidade. Você pode, simplesmente, com o seu ensino médio, eventualmente, seguir algumas dessas carreiras. A proposta aqui é que se faça isso em qualquer momento do ano. Você pode fazer isso no meio do ano, no início, mais para o final, sem muita preocupação. Eu acho só que o ensino médio é uma época de reflexão. Eu me lembro bem que, quando eu estava no meu ensino médio, eu com muita frequência pensava assim, o que é que eu vou ser? E eu acredito que essa meninada toda está pensando isso. Então, é muito importante trazer isso para a discussão, fazer com que eles conversem, pesquisem, troquem ideias. Que seja uma discussão sem preconceitos, que não haja preconceitos com relação a diferentes profissões, porque todas elas são nobres. E esses textos aqui, basicamente, a ideia é que eles sirvam de estímulo para que essa discussão aconteça. Você pode trabalhar um texto por vez, ou, eventualmente, pegar em uma ou duas aulas para trabalhar todos esses textos em um momento que você achar que vale a pena. Um outro anexo que eu, particularmente, acho que ele está sendo subutilizado, e eu gosto muito dele, eu sou fã de pronúncia, é o que está ali na página 176, aquela seção que se chama, justamente, Pronunciation. Se você observar bem, o que é que foi feito ali? A gente procurou não colocar isso dentro das unidades, para não pesar muito as unidades, e para não obrigar professores que se sentem desconfortáveis a fazer isso, mas, ao mesmo tempo assim, professor, eu o convido a fazer isso aqui, porque a gente pegou itens de cada unidade, viu onde haveria, talvez, alguma dificuldade de pronúncia típica do brasileiro, e fez um trabalho. O aluno vai gostar, ele vai curtir muito isso aqui. Então, olha que interessante isso aqui, isso aqui é da unidade 1 do livro 1, né? A gente está trabalhando o som de I e E, e fazendo com que o aluno trabalhe, ou perceba as diferenças que existem, através desse exercício aqui clássico, né, que se chama de minimal pairs. Eat, it. Is, is. Sheep, ship. Beat, bit. E aí a brincadeira é terminar o exercício justamente fazendo com que o aluno pronuncie o título da unidade, que é freedom is. Nós temos também uma sessão de testes de vestibular, que está ali no final da unidade. A proposta é que o aluno faça isso, você pode novamente trazer isso para a sala de aula, ler junto com eles, aproveitar para trabalhar essas estratégias de leitura, ou, novamente, deixar ele fazer isso em casa. São leituras bastante desafiadoras, mas a gente, de certa forma, tem que contemplar também essa nossa parcela de alunos que vai partir aí para tentar o ingresso nas universidades, ou tentar o Enem, que tem testes parecidos com esses. Quase no finalzinho dos livros, no caso do livro 1, na página 198, a gente tem o glossário. Importante que se diga, esse glossário, ele foi muito bem feito, com muito cuidado, e ele tem a função de fazer com que o aluno aprenda a trabalhar com referências. Você vai ver que nos nossos textos, em geral, a gente não tem aquele glossáriozinho no final do texto, não. Porque isso não é muito natural. São poucos os lugares onde o aluno vai ter a oportunidade de explorar o vocabulário logo em seguida da leitura de um texto. Então, a gente colocou lá no final do livro, como se fosse um dicionário, o aluno vai ler o texto, ele pode, a qualquer momento, se referir ao final do livro, olhar as palavras em português, isso está tranquilamente lá, não tem nenhuma dificuldade. Mas o exercício é justamente esse, que o aluno use isso como dicionário, com a frequência que ele achar pertinente. E use bastante, porque o glossário é muito bom. Nós temos também, em seguida, os verbos irregulares, uma listagem com os verbos irregulares. Essa listagem é interessante, que você vai notar que no livro 1, ela é um pouco mais simples, no livro 2, ela já tem um número maior de verbos, e no livro 3, ela é bastante completa, com verbos bastante complexos. E para encerrar o conteúdo do nosso livro, nós temos, em cada um dos volumes, uma listagem diferente. Então, no livro 1, a gente tem a listagem de falsos cognatos, os false cognates. No livro 2, a gente partiu para trabalhar phrasal verbs. E, por último, no livro 3, as linking words, as conjunções em inglês. Então, a gente procurou ter essa variedade aí, para que o aluno tivesse também, ao longo do ensino médio, essa riqueza de conhecimentos. Professor, um outro recurso absolutamente maravilhoso, que está disponível para você, na internet, no nosso site, lá naquele íconezinho, no Mac Extra, são as avaliações. Você tem, já preparadas por nós, avaliações em arquivos de Word, que você pode utilizar na sua sala de aula. Na realidade, você pode editar, você pode simplificá-las, ou incluir exercício, ou deixá-las mais curtas, fazer o que quiser. A avaliação está lá, é só baixar da internet e utilizar. Fique à vontade, use esse recurso e ganhe um pouquinho de tempo com isso, porque elaborar a prova é uma coisa que leva bastante tempo. Bom, professor, espero que esse trabalho tenha sido útil e que você tenha aprendido bastante. A gente coloca os canais da Macmillan à sua disposição, para que você entre em contato comigo, pessoalmente. Inscreva para a Macmillan, eles vão passar o recado para mim. Esses canais estão aí no seu vídeo, tanto através de e-mail, quanto de telefone, quanto de outras formas. E eu gostaria de terminar, em primeiro lugar, lembrando você do que eu disse no início. Eu sou um ex-aluno da escola pública. Eu, quando estive na quinta série, quando entrei na quinta série, que foi o meu primeiro contato com o inglês, eu tive uma professora absolutamente entusiasmada pelo que ela fazia. E foi isso que causou a minha paixão pelo inglês, e foi graças a isso que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Então, lembre-se disso. Existe uma citação que eu gosto muito, que diz o trabalho de um professor toca a eternidade. Ele nunca sabe onde a sua influência acaba. Pois é, essa professora talvez não saiba. Provavelmente ela não sabe aonde a influência dela acabou, mas a influência dela está indo bastante longe. Muito sucesso e tudo de bom!